Olá, eu sou o Florian e hoje eu ainda vou jogar VITAS, Castle of Horror É outro jogo da OkoSoft, cara Vamos começar aqui My dear É, eu não vou ler Eu não vou ler isso não, velho Além de tudo tá inglês Além de tudo tá inglês Travou aqui? Não, ó Eita, velho É um jogo de terror, velho Que aparentemente Oh, oh, oh Oh, porra Oh, what the fuck What the fuck What the fuck What the fuck, jogo What the fuck What the fuck, jogo What the fuck What the fuck Aí, agora sim Agora sim eu consegui Deixa eu ver como é que é os comandos Eu não faço ideia Não, eu tava bugadinho Look at the press Ah Oh, apareceu Press botão Ahn Abre a porta, mariquinha Ah Eu não abro não Você vem da pagodeira Eu quero acender essa porra Que se não Eu vou tomar no meu bumbumzão É, tá Ah, eu posso correr Press tab Eu vou jogar sinistro Meu Deus Eu não sirvo pra jogar esse jogo Mesmo sem novitas É, tá Porra Mesmo sem novitas Eu vou tomar susto Então eu tô Total e plena noção disso Meu Deus Meu Deus Ah, tá Porra Como que a Acende a lanterna Como Na verdade já tá acesa Ah Só isso Só isso de luzinha Mano Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Né, parceiro Você tá Tá WTF Eita porra Eita Eu tô começando a ficar mais tenso Meu Deus Mano Eu tô começando a ficar tenso de verdade Bicho Cara É muito escuro É muito escuro Parceiro Meu Deus É que É É que eu tô olhando assim No segundo monitor Eu tô vendo que não tá tão escuro assim Mas Aqui no meu primeiro Tá escuraço Não sei porquê Puta Que pariu Velho Eita Caralho Velho Mano Eu tô ficando tenso De verdade Olha o quadrozinho Olha o quadrozinho Cara Do Vitas Ah não É Eu fiquei preso Eu fiquei preso Não Não De novo De novo De novo De novo Eu fiquei preso Cara Eu fiquei preso Bicho Aí você tá de brincadeira Né Nossa O Vitas Correndo pra mim Oh Vitas Correndo todo putão Atrás de mim Sai fora Vitas Vitas Sai fora Vitas Vitas Não Ele todo todo vindo pra cima de mim Tá achando que eu sou o que rapaz Tá Não Mas ele correndo Meu Deus Eu tô perdido Tô Tô Ai Eu vou seguir a luz Tem uma tocha ali na parede Tem uma tocha aqui na parede Tem uma tocha na minha parede E não tem nada Caralho O bom é que dá pra ver o olho vermelho do Vitas de longe O Vitas fumou uma maconhona E aí o olho vermelho dá pra ver nele de longe Ele é tipo o coelhinho da Páscoa Vitasinho da Páscoa O que trazes pra mim Um berrinho Dois berrinhos Três berrinhos Assim Ai eu tô preso Eu não sei O que eu tenho que pegar Meu Deus do céu Eu vou ficar Tomando susto Até o cu cair Não Não ficou bom Não ficou bom Ah Eu já passei aqui Não passei? Ei Tchajarará Não tem porra nenhuma Ah mano Eu tô com medo Eu tô com medo Ai 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 Meu Deus Caramba Velho Oh Eu sou muito cagão Ah mano Não apaga a luz assim Assim não Vai Eu sou muito cagão, velho. Vai tomar no cu. Ah, mano. Eu tô com medo de verdade, velho. Dessa merda. Refil. Ah, o R você dá refil. Ah, garota. Oh. Oh, uma escada. Oh, segundo andar. Vitas. Ai, mano. Ai, maninho. Ai, manolinho. Mano, eu vou morrer, cara. Ai, meu Deus. Uma porta. Ah, caralho. Ah, mano. Ah, tá velho. Cacetada, parceiro. Mano, eu não sirvo pra jogar jogo de terror, cara. Eu sou muito cagão. Oh. Ah, mano. Só o Vitas mesmo. Pode dar risada nessas porra. Ah, ó. De novo o Moonwalk aqui. De novo o Vitas Moonwalk aqui, velho. Ai. Ai. Ai, que susto, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, velho. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Meu Deus. Nossa, ele virou todo, todo atrás de mim. Ah, sai fora, Vitas. Sai fora, rapaz. Não, ele virou todo, todo atrás de mim. Sai fora, bichão. Não, vou correr também, ó. Correr pra caramba aqui, ó. Opa. Uh. Querosene. Querosene, bichão. Mano, que susto que eu tomei pra essa merda. Que bosta de susto que eu tomei pra esse Vitas também. Mata o seu cu, Vitas. Viu? Mata o seu popote. Ai, cara. Mano, essa atmosfera é que mata, eu. Não é nem, tipo, uau, o bichão. Bichão é o Vitas. Vitas. Vitão. Vitão. Não, então. Mas não é nem o bicho que mata eu de susto. É essa atmosfera. Porque você fica 20 minutos andando pra lá e pra cá, num ambiente cagado de medo. Aí, depois, quando aparece o bicho, você caga na calça. Não tem como. Aí, quando aparece mesmo o bichão, você já tá pronto pra cagar na calça. 2.000 anos depois. Ai, mano. Ah, eu tô muito tenso, bicho. Eu estou muito tenso. Estou muito tenso. Estou muito tenso. Eu tô, sim. Estou muito tenso. Estou muito tenso. Esse Vitas vai me pegar, sim. Ah, Vitão. Ah, Vitão. Run, bitch. Run. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Ai. Ai, meu Deus. O Vitas vai me pegar, velho. Ah, mano. Ah, caramba, velho. Mano, eu tô passando esse cagaço com o jogo do Vitas. Imagina um jogo de terror. Um jogo de terrorzão, terrorzão mesmo. Puta merda, cara. Galera, e bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Tchau.